Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Nunca me esquece O recanto onde eu moro é uma linda passaré O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tem o Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franinho na panela Eu tenho burrinho preto, bão de arado e bão de sela O leitinho das crianças, a maquinha cinderela Na linha da tortegueiro, papagaio, tagarela Eu ando de qualquer jeito, eu tenho burtina ou deixe nela Na roça se a fome aperta, tô apertando a fidel Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego os picos pra fora e deixo seta com lutela Eu levo meu viadinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas na gema bem amarela É esse o meu almoço que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não deixe nos lã e nenhum é no algodão e na fadela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá um cheiro Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos O franinho na panela O ruque fugiu do laço, tá debaixo da gruseta Quem fugiu de canivete, foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada, quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira, dando duro na marreta A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta As flores quando é de manhã O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente escala Dois baianos brigando de facã Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala Eu já conservei relógio à meia-noite no fundo d'água Sem levantar o tapete com muita classe tirei o taco Eu já ganhei uma guerra sem dar um tiro E não é mentira Já fui no fundo da terra e voltei de lá sem fazer buraco Vai pagode, vai pagode Encher o mundo de beleza Levando só alegria Pra dar um tombo na tristeza Meu pagode é um foguete Prepare pra explosão Ele sai da base quente Com capricho e perfeição Um pagode só tem força Quando sai de um peito bom Meu pagode onde passa É só fogo e fumaça Deixa saudade e paixão Cavião da minha foice não pega pinto Também a mão de pilão não joga a peteca O cabo da minha enxada não tem divisa As meninas nos meus olhos não tem boneca Cachaça não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei no avesso e não sou pipoca Viola, minha viola, cabalete do pau preto Morro com você nos braços e joelho lhe prometo Viola, minha viola, de jacaranda e canela Na alegria ou na tristeza Vivo abraçado nela Minha viola divina Eu ganho a vida com ela Eu fui convidado pelo meu patrão Pra ir no leilão de criador de gado Fiquei tão contente Agradeci o convite Pois conte comigo e fique sossegado No dia do evento meu patrão me disse Tenho compromisso e não posso ir Você me representa, pode botar banca Te dou carta branca para decidir Me senti um rei Fui bem recebido pelo diretor daquele leilão Veio uma princesa e sentou do meu lado Fez balançar o meu coração Vi naquele olhar um brilho de esperança Quando perguntou de onde é que vem Eu sou pé vermelho do meu Paraná Eu vou rematar até você, meu bem Começou o grande leilão esperado Louco tornagando e vendendo vez Animais de raça que valia ouro E eu esperava chegar minha vez Quando de repente entrou na arena Um reprodutor criado por um gênio Pois só dando lance o touro arrematei Hoje levarei o campeão do milênio Cheguei na fazenda, muito emocionado Contei ao patrão o que foi decidido Ele respondeu, você fez besteira Não assumo nada, está despedido Retroquei dizendo, quem perde é o senhor Passe o meu dinheiro que estou indo embora Campeão do milênio é uma raridade Pra dizer a verdade, estou comprando agora Segui meu destino de cabeça erguida Não levando mágoa no meu coração Hoje também sou um criador de gato Fornecendo o sêmen pro meu ex-patrão Na minha fazenda recebo os amigos De braços abertos à disposição Agradecer a Deus é tudo o que preciso Tô num paraíso com minha paixão Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigindo pelas mãos da mente Seguindo seus passos sem ninguém me ver Seria o seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Ouviria a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento Dizendo assim Te amo 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 O quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador Te acordando Te acordando todas as manhãs Banhando o seu corpo Com a loção do amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho Bem pertinho do seu coração Bem pertinho do seu coração Na ternura da minha paixão Com a voz do vento Dizendo assim Te amo 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 Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Em toda festa de rodeio eu estou lá Mesmo caindo eu não paro de montar Tem um ditado que temos que persistir Quem sabe um dia eu paro de cair Sou conhecido nos lugares que passei Ganhei medalhas pelos tombos que levei Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião E pra morena linda que eu conheci Falei pra ela hoje não vou cair Eu vou montar e mostrar que sou durão E como prêmio vou ganhar seu coração Fui sorteado pra montar num pangarão Caí do burro e perdi minha mulher Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião As mulher que são casada Nós não mexe nem parceia Nós respeita os maridos Pra não levar chumbo nas orelhas Mas se elas pular a cerca Pode ser que nós proseia Nós vai com muito jeitinho Dá uns três beijinhos e depois sorveia Não gosto da minha sogra Ela só me faz de raça Se mete na minha vida Porque sou doido pela cachaça Mas hoje eu tô rindo à toa Ela caiu em desgraça Num tombo sobrou dois dentes Um pra doer e um pra brigarrava As mulher que não quer homem É um sapatão furado Pra essa nós fecha os olhos Nós corta a porta e deixa de lado Homem que não quer mulher Homem que não quer mulher Bato de laço dobrado Mulher é o que nós mais gosta Homem que não gosta é porque é viado Tomei uma namorada Que me faz ficar contente Ela me deixa doidinho Escorinha que fica quente Mas de um tempo pra cá Tô ficando impaciente Ela virou um julé Parece chicrete no pé da gente Sou amigo de um sujeito Que é uma coisa medonha Em casa tem muito sócio A mulher dele é sem vergonha O pobre do infeliz Com tanto chifre nem sonha Ele quem de buia o milho E os amigos comem a tabonha Esse amigo de frutinho É o sujeitinho Que eu tenho dó Ele até que eu respeito Mas ela é só No cachimbo có Este foi um fato que aconteceu Em uma cidade do nosso interior Com uma criança Um anjo inocente Filho de um simples casal lavrador Contava apenas três meses de vida Vivendo em estado desesperador Passando por vários especialistas Ficou constatada a razão desta dor A única chance Seria um transplante Começava a espera por um doador Os pais do garoto naquele momento Não se conformaram com a situação Alguém com saúde Terá que morrer Para ser doado o seu coração E quando o menino estava bem mal Chegou uma senhora E estendeu a mão Perguntou se o anjo estava batizado E os pais chorando disseram que não Então corram logo com ele A igreja Para que receba a santificação Chegando à igreja Procuraram o padre Era um religioso bastante velhinho Para que o inocente Não morra pagão Pedimos batismo para o nosso filhinho Cadê os quadrinhos? Perguntou o padre Só assim podemos batizar o anjinho Foi quando um casal Entrou ali na igreja E os pais da criança disseram bairinho De forno agrado Do pai e da mãe Nos oferecemos para sermos padrinhos Os pais comovidos cederam contentes E aquele menino a senhora pegou É para envolver a criança Em seus braços Um chalinho branco das vestes tirou O padre orando em nome de Deus Fez o batizado e o abençoou E aquele inocente na hora sorriu Como se dissesse curado eu estou Os pais e padrinhos ali se abraçaram Dizendo é um milagre o menino sarou O padre saiu e foi à sacristia Para a certidão do batismo pecar E ao retornar não viu mais os padrinhos Que tinham ficado esperando no altar Da mesma maneira que apareceram Desapareceram sem ninguém notar Existem mistérios que só a ciência Que vem lá de cima pode explicar Ficou comprovado que aquele casal Foi Deus quem mandou para o menino salvar Todas as noites venham nesta casa Para dar fim a vida Todas as noites venham nesta casa Para dar fim a vida A minha tristeza Todos sabem a hora que cheio Deixa reservada Num canto esta mesa Manda retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar a meu lado Se ela não pode vir sentar comigo Não senta ninguém nem mesmo amigo Não senta ninguém nem mesmo amigo Pra não ver chorar este embriagado Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo E um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto é o verano O dono do bar já sabe que eu Não dou valor nenhum em minha vida Sabe também o que aconteceu Por que perdi minha mulher querida Por uma mentira ela foi embora Diz que também chora magoada e ferida Sofre aqui sem ela esta dor que não sala Aqui neste bar já enchi a cara Mas não esquecer o amor desta bandida Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo E um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto é o verano E um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto é o verano Mas não esquecer o amor A chuva pesada Tem curva de nível Secando a enxonada Tem curva de moça Que assanha moçada Caminhoneiro cuidado Com a curva da estrada Tem manga de blusa Vestido de renda Tem manga e mangueira No quintal da fazenda Tem manga do eixo Que roda a moenda Tem doce de manga Pra comer de merenda Tem mão que compora E cura e cura doente Tem mão de pilão Que limpa a semente Tem mão generosa Que dá um presente Tem mão de malandro Que tira da gente Tem braço de viola e de violão Tem braço abraçando o sufejar da canção Tem braço que arranca o fruto do chão Tem os braços de Deus protegendo a nação E cura e cura doente o seu destino Legenda por Sônia Ruberti 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 Minha viola, teu toque me emociona, tua fala me consola Observo teu jeito de ser e vejo que és única e singular Tens cintura, tens cintura, tens orelha e usas brincos, tens quadril, me encanto só de te olhar Fico pasmo, fico pasmo, fico pasmo, fico pasmo, vejo tuas curvas, tua boca, teus contornos, me pergunto, és viola ou mulher Ah, se eu tivesse intimidade contigo, com as pontas, eu faria um carinho, na certeza de ser recompensado, com balbuciantes sons em meus ouvidos, e nessas cantigas e afagos, afogar todas as minhas mágoas, acalentando meu coração, que bate apressado, quando ouço a tua voz Fico pasmo, 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 fico pasmo. Tenho saudades de rever O meu sertão, meu pedacinho de chão Que eu deixei tempos atrás Toda manhã eu levantava bem cedinho Com o cantar dos passarinhos E as cascadas murmurais Deixa, deixa pra lá E que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá É tanta dor, meu coração pode parar Abençoado era o chão onde eu plantava Com carinho eu cuidava Das vaguinhas no currão O meu cavalo por nome de Maiadão Era minha condução Nas labutas do lugar Deixa, deixa pra lá E que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá É tanta dor, meu coração pode parar Hoje distante do meu pé naço de chão Aperta meu coração Da vontade de chorar Peço ao bom Deus Peço ao bom Deus Que dê sempre proteção Ao caboclo do sertão Que trabalha sem cessar Deixa, deixa pra lá E que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá É tanta dor, meu coração pode parar Deixa, deixa pra lá De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá Ainda tenho no peito Um coração sertanejo Que sofre com os efeitos Dos absurdos que vejo Nossa música raiz Aos poucos foi adotada O que hoje faz sucesso Sem receio eu compresso Sertanejo não tem nada Como posso aceitar O que está acontecendo Quem não sabe nem cantar Com a música enriquecendo Não dá pra conter o tanto Que em meu rosto rola Aproveitando o incêndio Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola O que fizeram com a poesia É um fato lamentável A música de hoje em dia É um produto descartável O coração dentro do peito Jora, sofre e reclama É triste ouvir o autor E pra falar de amor E pra falar de amor Precisa falar de calma Como posso aceitar O que está acontecendo Quem não sabe nem cantar A música enriquecendo Não dá pra conter o tanto Que em meu rosto rola Aproveitando o incêndio Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola Aproveitando o incêndio Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola O céu da minha vida Novamente está alegre Porque a graça humana Regressou ao ninho antigo Não pude viver distante Da cabana hospitaleira Nas suas longas jornadas Sinto falta deste abrigo O vento impiedoso Levou ela ao certo dia Batendo-a sobre as rochas Das montanhas escondidas Das montanhas escondidas Ainda ela traz no peito Uma dor angustiante Dos espinhos venenosos Que sangraram sua vida A linda garça humana Estou me referindo É uma linda menina A razão da minha dor Eu sofro muito na vida Eu sofro muito na vida Quando ela vai embora Mas volta chorando carinho Medivindando o meu amor Nos charcos coloridos Onde ela tem passado Onde ela tem passado Já chorou diversas noites Mesmo sendo a preferida E nas loucas erroadas Já cruzou o horizonte Já caiu diversas vezes Em lagoas proibidas Mas agora está de volta A menina garça humana Cansada da boemia Cansada de tanto sofrer A linda garça humana Que voou tantas lagoas Corpo comigo pra sempre E felizes vamos viver E que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Até os paulistinhas do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arreio e burrão Cortando estradão Saio a galopar E vou escutando O gado beirando Sabe a cantando No jequitivar Por nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter me deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Tô honrado Obrigado Que saudade imensa Do canto e do mato Do manso regato Que cordas são finas Aos domingos Passear de canoa Nas lindas nagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças Que lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O gado cantando União murpiando No escurecer A lua prateada Clarando a estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Ela quer morrer As mulher que são casada, nós não mexe nem parceia Nós respeita os maridos pra não levar chumbo nas orelhas Mas se ela pular a cerca, pode ser que nós broseia Nós vai com muito jeitinho, dá uns três beijinhos e depois torpeia Não gosto da minha sogra, ela só me faz pirraça Se mete na minha vida, porque sou doido pela cachaça Mas hoje eu tô rindo à toa, ela caiu em desgraça Num tombo sobrou dois dentes, um pra doer e um pra brigarrafa As mulher que não quer homem, é um sapatão furado Pra essa nós fecha os olhos, nós corta forte e deixa de lado Homem que não quer mulher, pato de laço dobrado Mulher é o que nós mais gosta, homem que não gosta é porque é viado Tomei uma namorada, que me faz ficar contente Ela me deixa doidinho, escurinho é que fica quente Mas de um tempo pra cá, tô ficando impaciente Ela virou um chulé, parece chiclete no pé da gente Sou amigo de um sujeito, que é uma coisa medonha Em casa tem muito sócio, a mulher dele é sem vergonha O pobre do infeliz, com tanto chifre nem sonha Ele quem dibuia o milho e os amigos comem a pamonha Esse amigo de frutinho é o sujeitinho que eu tenho dó Ele até que eu respeito, mas ela é só no cachimbo-có Vou contar o que aconteceu, isso é pura verdade De um moço que viajava, gostava da vaidade Numa véspera de domingo, ele chegou numa cidade Foi no clube dançar vai, aproveitar da mocidade Encontrou com a mocinha, os dois dançaram à vontade Antes do galo cantar, regulava onze horas A moça falou pra ele, eu preciso ir embora Na noite tá choviscando, mas a sua capa explora Você vai junto comigo, os dois saíram pra fora Saíram de braços dados na rua contando história Chegaram lá na avenida, fizeram a separação Ela foi pra casa dela, e ele foi pra pensão Deixando seu endereço sobrescrito num cartão Levou a capa do moço, só pra dar demonstração Que ela já era morta, tava livre da ilusão No outro dia bem cedo, levantou e foi procurar A casa do pai da moça, gostou muito pra ele achar Bateu palma no portão, o velho mandou entrar E sentou numa cadeira, e pegaram conversar Perguntou da sua filha, o velho pegou chorar A minha filha caçou Que chamava parecida Tá fazendo muito tempo Que ela foi falecida Morreu, foi pro cemitério O velho já passou pra outra vida O moço falou pro velho com a voz meia tremida Ontem estive com ela passeando na avenida O velho falou pro velho com a voz meia tremida Você não quer acreditar Nós vamos no cemitério E eu quero lhe mostrar A sepultura da filha Só pra ver que jeito tá O moço saiu com ele Por andando devagar Chegaram no cemitério A capa dele estava lá Eu quero lhe mostrar 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 Bani kua raya bhi patar kama rada, kode bache kola honi nhan dhe Bani kua raya bhi patar kama rada, kode bache kola honi nhan dhe Aresan kuchela hoi ho Ta puja ta ni Music by Ravish Suseela Bada dora lagata Hadunani kyanok hapara Ta pola kama raya buka Aresan kua raya baha Aresan kua raya bara lagata Hadunani kyanok hapara Ta pola kama raya hilo hai bhu huta Aresan kua raya baha Ho kata sakubari hamaara suna Ape ta hara ho rohani yame Bani kua raya bhi patar kama rada, kode bache kola honi nhan dhe Bani kua raya bhi patar kama rada, kode bache kola honi nhan dhe Majatah rada, kore rohani yame Bini kua raya bhai patar kama rada, kode who rao too Bani k cardi na Lále lále o otho bá Dhará-pa-gal Láclá-lá-yem-ná-súna-hó Táhará-ném-lá-t-me-a-kho-tá-bá Táhará-ném-lá-lá-cá-súmí-gí Lále lále o otho bá Rále-tá-sí-lá-lá-kí-rá-já Háma-ké-bola-bédá-lóní-yá-mé Ahe-ná-cá-cá-la-cá-la Ahe-ná-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-c Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.